Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, veremos um caso de alteração no trato gastrointestinal. Inicialmente, precisamos fazer uma breve revisão da embriologia do trato gastrointestinal. Então, temos aqui um embrião em perfil, um corte sagital no embrião, temos aqui o intestino primitivo, esse tubo aqui, aqui o ducto onfalo mesentérico, aqui o alantoide, aqui o mesentério ventral e aqui o mesentério dorsal. Em um determinado momento, o ducto onfalo mesentérico vai regredindo e puxa o intestino primitivo aqui para dentro do cordão umbilical. Então, o intestino, à medida que vai diferenciando, aqui o estômago, aqui vai ser o duodeno, ele vai sendo tracionado para dentro do cordão umbilical, então ele sofre uma herniação. Além dele ser tracionado, ele vai sofrer uma rotação no sentido anti-horário. Aqui já começa a formar o seco, então daqui para cá vai ser cólum, daqui para cá intestino delgado. O mesentério é levado junto, principalmente o mesentério dorsal é levado junto, o mesentério ventral ele regride no intestino delgado e os vasos mesentéricos vão junto aqui. Numa segunda fase, esse intestino que está herniado, uma herniação fisiológica do intestino para dentro do cordão umbilical, ele retorna para a cavidade abdominal. Quando ele retorna, ele sofre uma segunda rotação ao entrar na cavidade abdominal, mas lembre que ele sofreu uma primeira rotação aqui no sentido anti-horário. Essa rotação no sentido anti-horário faz com que o duodeno faça uma volta em C, fica com uma morfologia em C. A segunda rotação é a descida do seco para a fossa ilíaca direita. Então ele faz uma rotação descendo para a fossa ilíaca direita. De maneira que no feto já desenvolvido, após a redução da herniação fisiológica, nós vamos ter então o estômago, aí a primeira porção do duodeno é uma porção horizontal, a segunda porção do duodeno é uma porção vertical, a terceira porção do duodeno que está aqui atrás do mesentério, que é essa aqui, ela cruza na frente da coluna vertebral, que fica bem aqui no meio. Então ela cruza a linha média da direita para a esquerda e ela tem um trajeto horizontal. A quarta porção do duodeno, ela tem um trajeto ascendente e aí ela perfura o mesentério no ângulo de tráitese. E aqui segue como jejuno, de maneira que no adulto o jejuno e grande parte do ilho, ele vai estar localizado nos quadrantes superior e inferior do lado esquerdo do abdômen. E o duodeno faz essa morfologia em C, sendo que a terceira porção do duodeno cruza a linha média atrás dos vasos mesentéricos, atrás do mesentério. Ok? Então, isso é muito importante. Vamos imaginar que não haja esta rotação, que não haja esta rotação, esta primeira rotação, essa rotação no sentido anti-horário, essa rotação de 180 graus. O que vai acontecer? Vai acontecer que o duodeno não vai fazer esse C, ele não vai passar da linha média por trás dos vasos mesentéricos. Então, todo o intestino delgado vai ficar aqui do lado direito, não vai cruzar a linha média, porque o duodeno não cruzou a linha média porque não fez a rotação. Ok? Ok, então vejamos aqui esse trânsito intestinal normal. Temos aqui o estômago, o fundo gástrico, cárdia, corpo, antro, aqui temos o piloro, aqui temos o bulbo dodenal, que é a primeira porção do duodeno, aqui temos a segunda porção do duodeno, nessa porção vertical, temos a terceira porção do duodeno cruzando aqui na frente da coluna vertebral, temos a quarta porção do duodeno, o ângulo de trânsito e aqui o jejuno, o jejuno e para cá já o hílio. Então, essa é a disposição normal, veja que o jejuno ele fica a maioria das vezes aqui nos quadrantes superior e inferior esquerdo do abdômen. O duodeno tem essa morfologia em C e a terceira porção do duodeno cruza na frente da coluna vertebral da direita para a esquerda. Então, isso aqui é normal num paciente com a rotação normal do intestino. Agora veja este caso, observe aqui o estômago, a gente já vê que ele está um pouco dilatado, tem uma onda peristáltica bastante acentuada aqui, o antro, veja o duodeno que vem para cá e a gente não vê o C do odenal, ele vem para cá, você não vê a terceira porção cruzando a coluna vertebral. Ele veio para cá e já originou o jejuno, que fica todo aqui à direita e aqui embaixo o hílio. Veja como é diferente do normal, o normal duodeno faz o C e a terceira porção cruza na frente da coluna vertebral da direita para a esquerda. Aqui você não vê o C do odenal e você não vê principalmente o cruzamento do duodeno, da terceira porção do duodeno para a esquerda. Aqui em condições normais o jejuno fica à esquerda, aqui o jejuno está à direita. Então trata-se aí de uma má rotação do intestino médio num paciente adulto, ok? Vamos ver na tomografia como isso fica. E aqui temos a tomografia computadorizada desse paciente, nós temos então aqui o fígado, aqui o estômago, vamos seguindo aqui o antro gástrico. Aqui a gente já tem o duodeno, aqui a cabeça do pâncreas, aqui o colo do pâncreas, corpo do pâncreas, cauda do pâncreas. Então descendo, a próxima coisa que cruzar aqui deveria estar cruzando uma alça intestinal, tá? Mas você vê que não há um cruzamento de alça intestinal, não há a terceira porção do duodeno cruzando aqui. Ela deve cruzar logo abaixo da artéria mesentérica superior. Então nós temos aqui o tronco celíaco, saiu, a artéria mesentérica superior saiu, aqui deveria, abaixo aqui, deveria estar passando a terceira porção do duodeno e não está. Aqui é o pâncreas, que cruza, aqui a veia esprênica e aqui mais para baixo a veia renal, né? A veia renal esquerda cruzando aqui. Você não vê a terceira porção do duodeno fazendo cruzamento. Aqui no plano coronal, veja que você vê o estômago, mas você não vê a terceira porção do duodeno fazendo cruzamento aqui na frente da coluna vertebral. Então, um caso de má rotação intestinal. Além disso, você não vê o seco e o colo ascendente aqui. Veja que o colo está todo do lado esquerdo. Ok? Então, mais um caso aí de má rotação intestinal no adulto. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.